O Silêncio O Silêncio Essa música fala da morte de meu pai E daí eu comecei a fazer um balanço da minha vida O que tinha acontecido de ruim As coisas que eu tinha colaborado Contribuído pra que isso acontecesse E aí dessa forma acabei Levando esse balanço pra música Eu andei por aí Me perdi por aí Eu chorei Por alguém De joelhos fiquei Minha dor sufoquei Outra vez Me ergui É um profissional que colocou toda a espiritualidade possível no trabalho Então é um cara que eu costumo dizer que é um dos melhores produtores hoje do país Quando o Júnior me ligou eu fiquei Criou logo uma expectativa Que com certeza sairia coisas boas Porque Júnior compõe muito bem E é muito sentimento envolvido nas letras dele E aí ele chegou aqui no estúdio A gente sentou Ele viu que ele me mostrou um projeto de uma coisa mais acústica e tal Aí eu preferi deixar as coisas acontecerem E o trabalho foi tomando uma dimensão Outra dimensão do que ele pensava E ele acabou se envolvendo mais com o som mais pesado de guitarra De joelhos fiquei Minha dor sufoquei Outra vez Me ergui Quando a gente ia fazer as guias Eu notava uma coisa peculiar no Júnior Que é o sentimento que ele passa nas letras Nas composições que ele E eu queria trazer isso também em forma de música